Por volta das 8 horas da manhã desta quarta-feira, o Corpo de Bombeiros e a Perícia Técnica da Polícia Civil foram acionados para atender a uma ocorrência em uma fazenda localizada na rodovia Roberto Calmon. Tratava-se de um cadáver que havia aparecido dentro do Rio Doce na altura do município de Linhares. O corpo em adiantado estado de decomposição foi encontrado neste local próximo às margens do Rio Doce. Ele estava boiando nas águas turvas do rio quando foi avistado por um morador ribeirinho. Os restos mortais foram encaminhados para o Serviço Médico Legal de Linhares. Informações não oficiais dão conta de que o corpo é de uma pessoa do sexo masculino, de estatura alta e que possuía duas tatuagens de cavalos e trajava bermudas de cor verde. Nossa reportagem esteve no Serviço Médico Legal onde foi confirmado que o corpo é realmente de uma pessoa do sexo masculino e que provavelmente veio a óbito há cerca de sete dias. Até o início da tarde a necrópsia ainda não havia sido feita. As informações é que os exames cadavéricos seriam realizados até o final desta quarta-feira. E só com o laudo do SML que a Polícia Civil irá saber se o homem foi vítima de homicídio ou não.